Não tenho nada em meu nome Só mento o fato que eu faço Meu coração não tem foco Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Não tenho nada em meu nome Só mento o fato que faço Meu coração não tem foco Mora num pequeno espaço Vivo da vida que passa De amores que vão e vêm Nada possuo em meu nome E nem vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, adeus Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Não tenho nada em meu nome Não tenho nada em meu nome O tempo todo consome Não tenho nada em meu nome O tempo todo consome Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi Só posso ter pena de ti Fortuna ganhei Fortuna ganhei Tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço De outras paixões já sobrevivi Sei dos meus erros, confesso Adeus, não olho para trás O tempo todo consome Pede-se o ouro O amor se desfaz Não tenho nada em meu nome O tempo todo consome Não tenho nada em meu nome Papá Não tenho nada em meu nome Não tenho nada em meu nome Não tenho nada em него Sim Não tenho nada em meu nome Não tenho nada em meu nome Não tenho nada em meu nome Obrigado.